MÚSICA Esse projeto foi bastante simples e constituiu o encaminhamento de uma proposta para que as pautas de audiência de transação penal do Juizado Especial não fossem em data fixa. O que foi pensado e implementado foi nada mais do que deixar essa data livre, estabelecendo um prazo de 30 ou no máximo 60 dias para que o interessado compareça ao fórum e, tendo todos os requisitos para tanto, faça a sua transação e consiga regularizar a sua situação. MÚSICA MÚSICA MÚSICA